Para Maria Welma, foi uma surpresa a notícia de que esta agência vai fechar. A casa lotérica já é muito cheia. Aqui era uma segunda opção, né? E fechando a gente vai ficar sem ter para onde ir, né? Já seu Antônio vai precisar procurar outro lugar para pagar os boletos da empresa. E vai fazer muita falta para todo mundo. Comerciante, então, a falta é tremenda. Esse é um dos problemas dos Correios. A maior parte do atendimento nas agências é de serviços bancários e o lucro é pequeno. Este mestre de obras, por exemplo, só vai até a agência para fazer pagamentos. A casa lotérica é muito cheia também, né? A fila. Então, aqui é mais rápido. O pessoal atende muito bem. Eu acho que não deveria tirar, não. A tecnologia reduziu os serviços dos Correios. As correspondências agora são enviadas pela internet ou pelo celular. O efeito disso é visto na prática com essa medida da direção da empresa pública. Em Goiás, as mudanças começaram ainda em 2015, quando várias agências deixaram de ter atendimento aos sábados, como aqui na Praça Cívica. Só que agora, a nova mudança vai ter o fechamento de oito agências. De acordo com a assessoria de imprensa, a justificativa para isso é a crise financeira, porque essas pequenas agências não estariam dando lucro. Se você usa os serviços dos Correios, anote aí as alterações. Em Goiânia, quatro lojas vão ser fechadas. A do Parque Anhanguera fecha no dia 28 de abril. A do Portal Sul Shop, no dia 31 de maio. Já as do Centro e do bairro Capuava, só em novembro. No interior do estado, o fechamento vai acontecer em Aparecida, Itumbiara e em duas agências em Catalão. Além disso, a direção mandou cortar horas extras, viagens e diminuir o uso de carros e telefone. Para o cliente, as mudanças não foram positivas. O banco já está fechando um ali. Agora estamos querendo fechar essa agência. É só para complicar a nossa vida.